Olá, meu nome é Natália, sou produtora cultural e vou estar mostrando para vocês um pouquinho do nosso projeto, que é o projeto O que é e para que serve o museu, que ele aborda o tema da importância do museu e como ele pode ser divertido. Esse projeto literário é para público infantil juvenil, que é uma produção deste livro aqui, Viagem para Outros Tempos, que ele vai abordar questões bem importantes em relação aos nossos museus, não só aos museus brasileiros, mas como os museus internacionais também. A produção deste livro vai ser em um outro formato que a gente vai estar mostrando para vocês, que será no formato de kit com jogos educativos. A gente vai estar mostrando agora para vocês como que será esse formato. O formato será em um kit, esse aqui é de outro tema, de outro projeto nosso, mas o formato será o mesmo, a gente vai utilizar para exemplificar. Então, seria uma caixa kit, composta pelo livro, que no caso seria este livro, e a gente também tem algumas atividades, incluindo um jogo de tabuleiro, com atividades e cartinhas relacionadas ao tema que seria a importância dos museus.